Quando o paciente chega à consulta para fazer uma operação de rejuvenescimento, que a indicada, a mais poderosa, é o lifting facial. Então o paciente pergunta, quantos anos, doutor, o senhor pode me rejuvenescer? E eu respondo com absoluta segurança, a cirurgia pode rejuvenescer você 8, 6 até 10 anos, mas o seu coração, o seu espírito pode rejuvenescer 20, 30 anos, porque a verdadeira juventude, a verdadeira beleza vem de dentro, vem do espírito de cada um de nós e ela deve ser exposta, expressada e brilhar com o trabalho que nós fazemos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto